Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu estou aqui para fazer a primeira prévia para o Oscar 2021, 21 não, 22, dos filmes de 2021. Ano passado eu acompanhei fielmente a temporada, assisti boa parte dos filmes que de alguma forma participaram da temporada e esse ano eu quero acompanhar ainda mais profundamente e trazer esse conteúdo aqui para esse canal. Eu não assisti muitos filmes daqui, eu acho que eu assisti dois filmes dessa lista toda que está aqui. Não, eu assisti três, Crime Match eu também assisti, Respect eu assisti quatro, Anette eu comecei a assistir mas não terminei, The Courier eu assisti também. É, eu assisti alguns filmes daqui mas a maioria eu não assisti até porque ainda não lançou e eu não tenho acesso antecipado desses filmes. É, no caso esse aqui eu tive um acesso um pouco duvidoso né, se é que vocês me entendem. Mas vamos lá, vamos começar lá de baixo. É, eu vou passar rápido nos filmes de baixo aqui porque eles, na real, não vou passar nos filmes de baixo porque eles não tem a menor chance de entrar no Oscar. Mas eu assisti The Courier, eu achei um filme chato, monótono, é isso aí mesmo, eu não vou fazer uma crítica desse filme, eu assisti faz muito tempo. É, The Last Duel tava com grande potencial no início da, início da temporada não, porque a gente tá no início da temporada, mas alguns meses, uns dois meses tava sendo bem falado pra, pro Oscar mas parece que a primeira recepção não foi legal e não vai pro Oscar. É, o 007 No Time To Die foi lançado hoje, nesse dia, 30 de setembro, ainda não assisti, mas eu pretendo assistir no cinema. A NET é um belo filme, mas tá fora da temporada por falta de campanha. The Eyes of Time também veio, ainda não assisti, mas parece ser uma bomba. Respect, eu assisti e é uma bomba. A NET é um ótimo filme, mas não tem fôlego pra chegar no Oscar. Last Night in Soho, teve uma recepção bem duvidosa, bem paralela, bem dividida, dividida. Come on, come on, que é o filme da A24 com o Joaquin Phoenix. Esse filme, ele tem, ele muito provavelmente será um grande filme, porém ele tem um problema de ser um filme da A24, que só aposta em um filme pro Oscar, na categoria de melhor filme. E mais pra frente eu vou explicar qual que é o filme que a A24 deve apostar junto com a Apple. Madres Paralelas, que é um filme do Almodovar, ao que eu saio eu não tenho muita informação dele ainda, não sei se saiu o trailer dele, mas se saiu eu não fiquei sabendo. Mas é um filme também que tá por aí, muito provavelmente será indicado pra melhor filme estrangeiro, né, o Almodovar. Bang to the Ricardo, caramba, é isso aí mesmo. É um filme do Aaron Sorkin, tem o Javier Bardem no elenco, é dirigido e autorizado pelo Aaron Sorkin, tem potencial, mas ainda não tem muita informação sobre ele. Então, por isso que ele tá aqui embaixo. Esses dois aqui eu não tenho o que falar. The Lost Dogger teve uma ótima recepção no Festival de Nova York. Porém, eu não sei se tem fôlego pra chegar no Oscar, mas tá aqui entre os cotados. Tic Tic Boom é do Lin-Manuel Miranda. Tem o Andrew Garfield no elenco, vai ter o apoio da Netflix. A Netflix tem mais, pelo menos, dois filmes aqui, né, acho que Belfast também é da Netflix. Ih, mais quatro filmes, né, mais três filmes. Tem Tic Tic Boom, Don't Look Up, Belfast e The Power of the Dog. Então, talvez pela grande concorrência interna dentro da Netflix, talvez Tic Tic Boom não chegue no Oscar. Mas é pra categorias de filme, de atriz, né, atriz, coadjuvante. Ator coadjuvante. Atriz coadjuvante. The French Dispatch. É o novo filme do Wes Anderson. Era pra ser lançado no ano passado, só que quando a pandemia ele acabou sendo adiado pra esse ano. Vai lançar, acho que mês que vem, né, em outubro. Acho que vai ser lançado mês que vem. Na real, nesse mês, porque esse vídeo vai sair no primeiro dia de outubro. Mas não sei se tem fôlego também pra chegar no Oscar. Não é a aposta da Shirk Light. A aposta da Shirk Light vai vir, eu vou falar daqui a pouco. Spencer tem uma boa recepção inicial nos festivais. Não ganhou no Festival de Toronto. Mas a Christian Stewart tá muito elogiada. Eu acho que é pra apostar mais pra melhor atriz. Porém, eu também não duvido que ele seja indicado pra melhor ator, melhor filme. Inclusive, vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui na lista. Como um dos prováveis indicados a melhor filme. Flora. É um filme que eu assisti. É um remake, se é que eu posso dizer assim, de um filme dinamarquês, se não me engano. É um filme europeu. Que tem a mesma história, só que eles fizeram a versão em língua inglesa. E é um ótimo filme também. Mas eu acho que é pra categoria de melhor atriz coadivante esse filme. Não vai pra melhor filme. Don't Look Up é um filme do Adam McKay. Tem um elenco estreladíssimo. Tem a... Tem o DiCaprio. Tem James For Lawrence. Tem a... A Meryl Streep. É um baita filme. Então é ao que tem de ser. Eu gosto muito do diretor. É... E coloco ele também aqui. Eu acho que a Netflix vai ter três indicados esse ano. Já dando um spoiler aqui. É... West Side Story, filme do Spielberg. Passou por refilmagens. Acho que nesse momento já tá pronto. É... É o Spielberg, né? Não dá pra duvidar do cara. Mas sei lá. É que passou por processo de refilmagem. Isso... Isso é preocupante, né? Mas eu vou colocar. Por ser o Spielberg, né? Eu confio nele. King Richard é um filme hypado da temporada. Muito por conta do Will Smith. Eu, quando vi o trailer, pensei que seria um filme... Um Oscar bait. Eu ainda acho que vai ser um Oscar bait. Porém, parece ser um Oscar bait de qualidade. Então... É... Não sei. Eu vou... Eu vou decidir se ele entra na lista dos dez ou não. Mais pra frente. The Tragedy of Macbeth. Teve uma ótima excepção. É... Em Nova York. Foi em Nova York? Foi em Nova York. É... Acho que até o momento ele tá 100% no World in Tomatoes. Não teve nenhuma avaliação negativa. Então, eu acho que já tá com um pé dentro do Oscar. House of Gucci é uma incógnita. Saiu o trailer. Muita gente hypou com a atuação do Lady Gaga. No trailer, o Jared Leto também tá estupendo. O livro é um livro muito... Muito complexo. Eu tenho o livro aqui. É... E ele foi entregue na mão de roteiristas inexperientes com longa-metragem, né? Então, talvez isso seja um problema. Mas ele é dirigido pelo Verde Scott. Tem um elenco estreladíssimo. Tem o Adam Driver. Tem o Al Patino. Tem a Lady Gaga. Tem o Jeremy Irons. Tem o Jared Leto. É um... É um elencaço. É um elencaço. É um filme... É um dos filmes que tem um hype muito grande. Tem uns que não gostam tanto. Não acham que vai ser legal. Eu tô no lado que acho que não vai estar legal. Mas eu espero que seja. Porque é sempre legal ver o Al Patino atuando num grande filme. É sempre bom ver a Lady Gaga atuando também. É... Então, eu vou decidir depois também se ele vai entrar aqui nessa lista. Duna teve uma ótima recepção. É... E eu acho que ele já tá com o pé no Oscar também, Duna. Eu acho que Duna já tá com o pé no Oscar. É... Em categorias técnicas, muito provavelmente, ele vai dominar. Ele vai dominar, sim. Mas vai estar, tipo, melhor efeitos visuais. Melhor trilha sonora. Essas coisas, sem dúvida, vai estar. Aí tem que ver se vai estar em roteiro. Tem que ver se vai estar em direção com o Denis Villeneuve. Mas eu acho que já tá com o pé no Oscar. Belfast. É... Tem uma recepção mista. Mas mais pra positiva. É... É uma aposta da Netflix também. Belfast. Belfast é da Netflix. É... Então eu acho que vai ser um dos filmes... Um dos filmes que... Né? São... É... É mais um que tá com o pé no Oscar também. Licorice Pizza. Licorice. Sei lá como é que fala isso. É o Paul Thomas Anderson. Se você acha que um filme do Paul Thomas Anderson não vai estar indicado pra melhor filme... É bizarro, mano. Saiu trailer esses dias aí e eu fiquei totalmente animado pra esse filme. É o... É o Paul Thomas Anderson. Não tem como. O cara é muito bom. O cara é muito... Muito... Muito forte, né? É... Nightmare Alley... É... É o que eu falei lá de French Dispatch. É a aposta. Esse filme aqui, ó. É a aposta da Shirk Light, que é a atual vencedora do Oscar, inclusive. Ganhou com... Com Nomadland. Que é da Shirk Light também. É... Eu acho que também já tá com o pé no Oscar. Vai ter um grande investimento, que é do Shirk Light... Shirk Light é da Disney. Então vai ter um grande investimento. É um filme do Guilherme Del Toro. Tem um elenco estreladíssimo também. Eu acho que vai pro Oscar. Esse aqui também vai pro Oscar. E The Power of the Dog. Filme da Netflix. É... Eu acho que esse vai ser o Papa Indicações desse ano. Tô falando que ele vai ganhar. Mas eu acho que ele vai ser o filme mais indicado dessa temporada. É... Porque ele tem margem pra ser indicado pra três categorias de atuação. Melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. É... É... Tem um trabalho técnico excepcional. Fotografia, trilha sonora. Eu assisti a esse filme, inclusive. É... Ele vai ser lançado só em novembro... Só em dezembro, na real. Acho que no início de dezembro. Então eu... E tem o apoio da Netflix também, né? É uma grana bruta que entra pra investir nesse filme aqui. Eu acho que ele vai ser o maior indicado desse ano. De categorias. Acho que ele vai ser o filme mais indicado. E aí sobrou a décima vaga que nesse ano vai ser obrigatória. Ultimamente o Oscar não vinha colocando dez vagas obrigatórias. Você podia colocar oito, nove filmes em vez de colocar dez. E aí tem as disputas aqui, né? A gente tem Madras Paralelas, que pode até vir. Bang T. Ricardos, que é um filme do Iron Soar, que sempre tem potencial. The Lost Dog, que teve uma ótima recepção no festival de Nova York. Tiki Tiki Boom, com o apoio da Netflix. The Front Dispatch. Beleza. A Strict Light vai apostar em Nightmare L, mas nada impede também de The Front Dispatch entrar. Tem o King Richard, filme hypado da temporada com o Will Smith. House of Gut, que é uma dúvida, por ter entregado uma história muito complexa com roteiristas muito inexperientes. Mas tem potencial também para ser um ótimo filme. Mas eu vou apostar em Bang T. Ricardos. The Ricardos. É o Iron Soar. Eu acho que... É o Iron Soar. Agora eu vou arrumar aqui a lista para ficar na posição certa de quem eu acho que vai ter mais chance de ser indicado e tal. Acho que The Power of the Dog já está no Oscar. Deixa eu só arrumar aqui e já volto. Bom, eu acho que é nessa sequência aqui de filmes que vão estar... Tem mais chance de ser indicado ao Oscar. Tudo bem que está o número todo bugado aqui, mas eu acho que é isso aqui mesmo. E é isso aqui. Eu acho que essa aqui é a minha aposta para esse mês. Levando em conta as recepções em festivais, as análises que já saíram de alguns filmes aqui. Os trailers deles também. Então eu acho que desses principais cotados aqui, eu acho que Cora fica fora. Different Dispatch, King Richard e House of Good. Tchau, tchau.